If you're happy, let me know it's up your head. If you're happy, let me know it's up your head. Escova, escovinha, escova os meus dentinhos. Escova, escovinha, eles ficam branquinhos. Eu já lavo os dentinhos, todos os dias vou lavar. Para ficar em branquinhos, escova, escova, sei parar. Eu já lavo os dentinhos, todos os dias vou lavar. Para ficar em branquinhos, escova, escova, sei parar. Eu já lavo os dentinhos, todos os dias vou lavar. Para ficar em branquinhos, escova, escova, sei parar. Eu já lavo os dentinhos, todos os dias vou lavar. Para ficar em branquinhos, escova, escova, sei parar.